Como prometido, isso aqui, a gente, graças a vocês. Pensa licença. A porta batendo, mano. O que é aquilo? Eu tô filmando! Ei! Oi! Oi! Só dá pra roubar pro lado de fora. Pro lado de dentro, nós só vamos forçar. Oi! É vídeo? Vídeo pra internet, cê! Pô, eu vou lá dar um dia, mano! O vídeo tá aqui dentro, mano! Da última vez, pegou fogo com tudo aqui dentro, mano! Eu vou, vou, vou! Não, não, vai, mano! Não tem outro lugar, mano! Você vai morrendo? Ai! Vem, mano! Vem, mano! Peguei tua calcinha, velho! Vamo, mano! Vamo, mano! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo! Dentro, vamo! Pula! Vamo, vamo! facho, vamo! Mantenha de ser menos homem! Sério mesmo? Vamo! Tô da doida, rapaz? Eu só vou dar uma olhada aqui! Vai que tem alguma coisa aqui, macho E não é o Espirito da Sandra, mano É algo ruim que ficou aqui Né, Vardecor? Aquele dia que nós pousamos aqui, mano Oi Oi, a gente não tem medo Não, tá? Eu tenho Oi Deve ser trollagem, mano Sei lá, galera Oi Oi Cara, não sei como é que eu consegui pular dessa altura aqui, mano Pô, Mario, você não consegue pular mesmo, cara Nem tentar Ah, eu tentei o banco aqui, mano, não vai? Não vai? Mano, eu tenho O problema aqui não é nem subir, cara É a queda, né? Eu sou baixinho Tenho o quê? Uns 2 metros? Mais? Dá uns 2 metros pra mim, fica muito alto Pra vocês, tem a tarna mais comprida Fica mais próximo ao seu lugar Fica uns 80 metros, né? Ah, nem tanto também, né, cara? Eu, pelo menos, sou baixinho, né, cara? Não ando... Mas ele que enfia 2 metros dentro dele mesmo É, isso é o que fala Eu gosto de palavras na minha boca Olha aí, ó Eu sou baixinho, mas pelo menos eu não fico 3 dias sem andar aí O que é? Tendi, por quê? Ah, eu ando com a perna machucada Não posso gravar, Jordi Ah, machucada Eu acho que ele tava com o popozinho meio ardendo Olha onde você arrumou esse aqui, viado E o que é esse negócio branco aqui? Você que tem que dizer Você vai perguntar pra mim? Você tá doido, rapaz Não, mano, pera, não tô se vestindo bem aqui não, velho Não tá por nada, não Não, vamos pedir manifestação Vamos, vamos então, louco Nós somos homens ou somos o quê? Mulherada, você vê o que vocês estão fazendo nós passar, né? Vocês estão vendo, né? Ai, pera, que frio Tá frio, mano Shhh, shhh O cara é sério, cara, escutei Parece que tem alguma coisa rodeando a casa, mano Tem, mano, tem alguma coisa rodeando a casa, mano Fica esperto, ó Não tem graça Não tem graça Mas vocês não estão escutando? Não tá escutando, não O Mordeco O Mordeco tá parecendo uma idosa Vestidinho de velho, né? O Mordeco achando que é menininha nova Só eu que tô mais comportado Ah, você é o cara, velho Olha aqui, ó Galera, não é o vestido da Maria, tá? É um outro laranja Laranja, esse daí Não, acenda tu aí Olha aí, olha aqui, ó Será que você tá parecendo, ó? Eu tô parecendo uma pincelha A pincelha que é uma adolescente rebelde Mas eu sou quem sou aí, velho Que quer ir pro frango Papai não deixa Papai não deixa Tô falando, mano Vai, fica tirando sarro Tô falando Fica tirando sarro A gente não tá tirando sarro, tá? Piu, tô achando que tá querendo se comunicar, cara Eu acho que é a gente, velho É sério, porra Pegou só na cabeça, hein Você vai matar o quê com esse... É, você bem que deixou três de Warlex sem andar, pô Matou alguma pessoa, né? Travado Quer ver? Eu tô com dor Ó Aí, olha Nossa, ué, ué Na porra Você tá doido, hein? O que você tá falando? É sério, velho Nossa, mano, tá muito frio, cara Eu não vou aguentar ficar ruim Tudo aqui, velho Não, tá fraca, velho Ó, cara, cara, calma, calma Onde? Passou um fogo do mar, aquele buraco lá, ó Passou aqui, ó Shhh Shhh Eu vivo Vem aqui, mano Aqui, mano Eu vi, mano Eita aí Calma Eu vi Passou, mano Passou aqui, ó Bem aqui, ó Passou tipo daqui, ó Eu tava... aqui, viu Passou daqui pra cá, ó Cê não viu? Cê viu, Vareco? Eu não vi Aqui, mano Tava aqui, ó Tipo, passou daqui pra... Ai, ai Ai, ai, ai Desculpa, mano Tá puxando, pô Pega lá e solta Pega lá e solta Tem um cara Meu Deus Oi, joelho Ai, eu pouso defined Cadê alguém? Problema Tem um outro aqui, cara Não tem um outro não Não tem nada aqui, Não tem nada aqui, pô Não tem nada aqui, porra Não tem nada aqui, não Ai, bom porra, da ajuda Que que foi isso, Jordi? Quê que foi isso, mano? Pachou aqui, cara Pachou? Que 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 foi isso? Compa Não tem nada aí não, pô Oi Jordi. Aqui mano. Não sei onde não pô. Espera aí pô. Não tem. Espera, espera. Oi Jordi. Oi Jordi. Jordi vamos embora, sai daí. Cara, sai daí Jordi. Mano, esse pé é louco cara. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Vem pra fora, sai daí. Vem pra fora. Sai, sai. Meu Deus, meu Deus. Olha isso, mano. Oi Jordi. 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 Mano, olha isso cara. Olha a perda como é que tá. Volta lá no lugar pra mim. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Não, não quebrou. Mano, eu não vou filmar isso não. Não vou filmar isso não. Para aí Jordi. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí, deixa eu só, calma aí Verde. Deixa eu só forçar o peso. Não, não, não vai filmar isso não. Nossa, cara. Que desgraça. Nossa, nossa. Ai Jordi. Ai Jordi. Ai Jordi. Ai Jordi. Ai Jordi. Ai, voltou? Voltou? Voltou. Quase que eu gostei. Nossa, o que foi isso, mano? Nossa. Nossa, levanta aí. Olha isso, mano. Você vai pegar aqui, mano. Nossa, tem uma coisa que pegou nos pregos, pega aqui dentro. Olha isso. Pega aqui. Meu Deus, cara, olha. Olha aqui, meu. Literalmente eu fui arrastado. Meu caneco, cara. Tu fala, cara. Não dá, mano. Olha, olha aqui. Não dá pra vir nesse lugar não, mano. Cara. Você filmou sendo arrastado? Filmou? Devam. Mano. Devam em caneca. Igualzinho com o pastor, mano. Você tá louco, mano. Cara, era um negócio preto. Não tinha forma humana. Não tinha. Mano. Era um voltão. Um vulto. Não tinha forma humana. Não era nada, mano. Tipo, eu tava sem enxergar nada. Eu só vi uma sombrona preta. Não era forma humana. Falei, não vai, não vai. Sai pra fora. 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 Cara. Corta da viz não é, né, cara? Foi o braço de quem que puxou aquela vez ali, do Wesley? No mesmo buraco. Machucou muito? Nossa, cara, tá... Meu Deus, cara. Eu fui tocado, mano. Nossa, tá tudo manchado. Eu fui tocado. Tá manchado. Ô, eu não sei. Machucou o bracinho. Eu acho que não machucou, não. Eu acho que não machucou, não. Olha isso. Tira a mão. Olha isso. Eu fui tocado. Não, não precisa montar, não. Ó. Deixa eu ver na lenta aqui, mano. Ai, filma aqui, cara. Olha aqui, ó. Galera. Eu acho que foi escolher a mazalenda errada, mano. Pra mim. Puta merda, cara. Eu acho que tá mais de boa, cara, né? Pior do que tantos. Eu acho que tá mais de boa. Fora da brincadeira, Jordi. Aqui não é mais a Sandra, mano. É algum espírito ruim, mano. Só pode. Não tem outra explicação, mano. Não tem, não tem, não tem, não tem, mano. É outra coisa, mano. Muito, muito pior, mano. Pô, o certo é nós vazados dessa casa, mano. Não vai dar, mano. Calma aí. Deixa eu só... Cara, eu vou ter que, mano, sei lá, cara. Tomar um fôlego, cara. Não sei o que aconteceu. Foi muito sinistro, cara. Muito, muito, muito. Você não tem noção, mano. O que que foi isso, mano? Ó aquela porta. Ó a porta. Ó ela mexendo, ó. Ó, ó. Você tá vendo a porta mexendo devagar? Não sei se tá pegando a câmera, mas dá pra ver. Você tá vendo, Jordi? Eu vi ela mexeu mais, hein? Você tá maluco, mano. Galera, ó o que a gente... Ó o que que a gente faz por vocês, mano. O cara tá mexendo? Ó, galera, ó. Tá pegando também isso, né? Tá. Não, 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 não. Calma, calma. Eu quero filmar, mano. Pode fechar essa porta não tá aqui dentro de novo. Calma, mano. Relaxa. Você tá vendo, hein, Marlon? Tô. Vai fechar essa porta não tá aqui. Oh, xiii. Manifesta pra mim. Isso. Calma, mano. Eu tô filmando, mano. O que importa é que eu tô filmando. Não entendo, não, não. Isso não importa, cara. O que importa é que nós saímos daqui. Não tem ninguém lá fora, não, mano. Não tem ninguém atrás dela. Continua manifestando pra mim. Isso. Não, 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 vamos lá. Manifesta. Isso. Não, não, não. Vamos lá. Olha, vai fechar essa porta. Calma. Vai fechar essa porta pra ele ficar aqui de novo. Vai fechar essa porta. Tão parecendo duas Mariazinhas, mano. Vai fechar essa porta. Vai fechar essa porta. Olha tudo que aconteceu comigo. Eu não tô com medo. Tá. Não, você é por aí. Tá bom. Calma aí. Tá dando... Jogou fora. Joguei fora. Que negócio fedido, ó. Você viu, mano? A nítida que a porta mexeu. Jogou na frente aqui, ó. Você pediu, respondeu. Calma aí que embaçou a câmera, mano. Vamos lá, Lezardo. Vamos lá. Viu, encosta aí. Não tá com o K2 aí, Vardecco? O K2. O K2, não. O teu amigo. O teu amigo jogou aí aqui pra fora. Pô, minha bateria tá acabando. Vamos. Ai. Ai. Eu não tô conseguindo ver nada com a minha câmera mais, mano. Galera. Galera, a gente vai cortar a cena aqui. Lá no carro a gente volta, fechou? Foi, galera. Galera, é o seguinte. Missão cumprida. Desafio cumprindo. Pra quem não tá entendendo nada, a gente fez uma enquete na última live. Tipo, se a gente atingisse uma meta das vendas das nossas rifas, né? Porque a gente vai viajar, vai viajar por várias cidades do Brasil, né? Pai, eu tô com as costas, tá machucado, velho. O pessoal podia escolher um desafio. E o desafio escolhido não tinha nem outra opção, galera. Veio na mente de uma pessoa. Uma pessoa falou, ó a cagada, galera. Uma pessoa falou na live. Quero que vocês vão numa lenda vestido de mulher. Mano, aquela live bombou. Hummm... Galera, então bombou de comentários. A turma começou a inflamar, inflamar. E aquilo gerou um burburinho. E tamo aqui hoje, encerramos o vídeo aqui. Graças a Deus. Viemos numa lenda pesada. Eu acho que a gente se equivocou na hora de escolher a lenda. Mas é isso, galera. Você cagou na calcinha. Galera, missão cumprida. Vamos lavar o rosto, vamos pra casa. E tá frio. Muito frio. Deve estar ali uns 5, 6 graus. Até os próximos vídeos aí. Mas... Galera, reforçando aqui, ó. Quem quiser ajudar o canal, o Pix tá aqui embaixo. Vai tá concorrendo a uma câmera. E se inscreve, deixa o like. Porque olha a loucura. E deixa aqui nos comentários mais desafios aí pra gente fazer em lendas. Pra gente dar risada, descontrair, mas com segurança. Aqui a gente acabou se vindo num lugar errado. Na próxima a gente vai num lugar mais calmo. Fechou? Então, sem mais enrolações. Partiu pra casa. É nóis. Pra deixar o link aqui muito rápido. Eu e os meninos estamos planejando fazer uma viagem no qual a gente vai passar por vários estados do Brasil, né? Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a gente conta com a colaboração de vocês. Se cada um de vocês nos ajudar, a gente vai mais longe. Tá vendo esse Pix passando aqui embaixo? Doe qualquer valor. Vai ser de grande ajuda. Quem sabe a gente vai pra sua cidade e a gente posta lá no Instagram ou no canal. E você fala, poxa, nessa cidade, posso ir com vocês? Posso tirar uma foto com vocês, né? Bora, vamos. Não tem problema. É o que a gente quer encontrar vocês pelo Brasilzão lá fora. Então, ajude a gente, cara. Qualquer valor. Dez reais, vinte reais, trinta reais, quarenta. Quanto não for fazer falta pra você e pra sua família. Se for fazer falta pra vocês, não doem, tá bom? Só doem se não for fazer falta. Aqui, ó. Esse é o Pix. Manda lá qualquer valor. Em troca disso, a gente vai mandar salve pra todos que ajudaram no Pix. A gente vai mandar salve nos vídeos. No vídeo. Vai ficar gravado pra sempre, né? Sim, vai ficar lá. O pessoal, tipo assim, ajudando, tipo assim, a gente fortalecendo, vai fortalecer o canal. Sim. E a gente se fortalecendo, um dia a gente vai poder ajudar. Os outros. Os outros também. É o que a gente quer, o desejo da gente. Tipo assim, ajudar porque a gente tem seguidor em tudo que é parte do Brasil. E assim, a gente agradece muito pelo carinho. E se a gente pudesse, a gente levava toda a luta, levava uma lá. Levava uma. É, pra participar, né? Em forma de agradecimento. No momento, o que a gente pode? É mandar um salve, agradecer, né? Falar o nome da pessoa ali, né? Mas logo a gente vai poder ajudar mais as pessoas. É isso aí. Então, doe qualquer valor que você vai estar ajudando no canal. Fechou? Galera, sem mais enrolações, dou aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Até os próximos vídeos. É nóis. Fui. Tchau. 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 O que é isso?